e aí pessoal nessa tábua eu trago castelvani você deve estar se perguntando por que eu trago esses jogos antigos né é porque pessoal achei legal iniciar a tábua com esses jogos porque eu joguei esses games mas eu nunca tive a oportunidade de realmente estudá-los porque eu era muito menino nessa época e são jogos que fez a parte da adolescência de muitas pessoas que vê esses vídeos na infância adolescência e na época que eu queria jogar não queria estudá-los então eu resolvi agora estudá-los para complementar o nosso conhecimento índico e trazer as principais fiátricos e realmente vale a pena dar uma estrada e castelvânia né é que é o castelvânia para nintendo né que surgiu em 87 né posterior a ele foi o uma drácula para o japão o castelo domínico do drácula que foi para fazer com o disco system em 86 e logo essa versão aí foi ver em 87 no caso dessa versão que está jogando a fórmula lançou pra nintendinho mas a primeira foi para famicom com o sucesso dela logo logo fez muito sucesso no entendinho sendo considerado um jogo hardcore de nintendinho e a difícil jogabilidade desse jogo é o que torna ele desafiante né são seis níveis apenas né cada um com chefe isso foi é famoso no cartovânia você derrota um chefe passa para outra fase você vai do início ao fim batendo bom vamos começar né pelo princípio pela história né outro certo se passou e o drácula desperta daquele seu sono com um plano ele foi derrotado ele não será o único para morrer ele rapidamente chamou a intenção de um novo belmont que é o simon que é que você joga nesse nesse game o simon pessoal ele é tataraneto do cristão né que foi treinado com a experiência dos dois grandes caçadores de vampiros antes dele é uma história típica dela é esse jogo se passa no ano de 1691 e você tem que enfrentar o drácula com toda a sua habilidade né e esse seria o primeiro jogo da série Castlevania ou seja da série do título Castlevania pessoal que é como eu falei o título posterior de 86 era conhecido titulado para o MSX2 como Vampire Killer né e Akuma Drácula no Japão então Castlevania é o nome Castlevania esse é considerado o primeiro bom em relação à jogabilidade é um jogo plataforma como você já viu ele é compreendido em 6 níveis como eu já falei e ele é estritamente linear pessoal você vai andando nisso ao fim ok é você controla o Simon e ele tem esse chicote que é o Vampire Killer né que ele vai sendo promovido né que são artigos especiais durante o curso de jogo além de você ter várias sub-armas também né que vocês já devem ter reparado aí que é a faquinha água benta e outros bom você quebra candrelados né e você acha diversos artigos como corações e você pode usar diversas outras armas que tem aí você as vezes pega uma cruz que mata todos os inimigos no cenário então tem diversos sub-armas e os que você pega durante o jogo bom muitos gamers eles criticavam Castlevania porque por exemplo você não consegue dar esportada na escada ou mudar o sentido né do salto do Simon ou virar rapidamente né mas muitos jogadores acham que isso é um desafio de Castlevania difícil jogabilidade era o atrativo que se tinha para jogar esse jogo e a reputação do jogo é justamente feita pelo seu gameplay nessa época o gameplay era tudo né nos tempos modernos né os gráficos e tudo dominaram muito o jogo mas o gameplay pessoal ainda continua sendo o que o gamer busca que é o que mexe com ele é o que faz ele jogar né recentemente vocês viram um game saindo na íntegra que é o Flappy Bird né e vocês viram que não é um jogo super moderno na questão da do gráfico mas na jogabilidade é isso que atrai o jogador bom atenção a isso é e cada nível do Castlevania você conclui com o chefe como eu falei e esse é o chefe dessa fase né que é o espectro mocebo né o Fental Bat ele ataca o jogador com impulsos né na nossa direção é muito enjoado mas eu consegui derrotar depois você tem a medusa que é um ser mitológico né uma cabeça com um cabelo de serpente vocês já sabem e você tem a múmia depois essas são as criaturas do jogo Frankstein e Igor a morte o Drácula e o Drácula fantasma né que ele vira um chefe depois que você o derrota é o interessante no Castlevania é que ele é feito em cima dessas mitologias como Frankstein e o Drácula e morte então se você tem uma ideia de um jogo que puxa para esse lado é legal você jogar para conhecer os tipos de inimigos tipo de chefe e complementar o seu conhecimento né baseado nessas fiátricos outra coisa pra que eu não posso deixar de falar no Castlevania é a trilha sonora galera ela era sintetizada em micro plaqueta sadia e a música foi composta por Kinuyo e Yamashita né e é usada em diferentes jogos do Castlevania essa trilha sonora ela inclui áudios que vocês podem cantar aí como Underground, Prologue, Vampire Killer, Stalker, We Shall Shield, Wake on the Edgar, Half of Fire, Odds of Time, Nothing to Lose Nossa tem vários é para muitos isso aqui que eu falei não pode fazer sentido mas diga-se aí os fãs que botam esses áudios como dingo de celular e tudo mais são músicas bem famosas é recentemente né o Castlevania passou por diversos remakes no universo 3D principalmente com o título Lord of Shadows né que é uma parceria entre Konami, Mercurys Tint e Kojima Productions a ideia do Lord of Shadows é justamente fazer essa ligação entre os Belmots e Drácula através de uma perspectiva de uma história que já havia sido contada num título posterior que é o Castlevania Lament of Innocence que é um título que foi lançado para PS2 e eles contam essa história para fazer a ligação entre os títulos é muito show né a série Castlevania é isso que eu tinha para falar desse título pessoal é fabulosíssimo joga em Castlevania entendeu? dê uma chance ao jogo vocês vão ver que é muito divertido até por dias de hoje gameplay é o que torna o jogo fenomenal e gameplay o Castlevania tem e é um jogo que eu gostei muito de falar mesmo porque eu havia me esquecido dele e quando eu lembrei falei caramba é isso o jogo que eu tenho que falar então é isso pessoal um abraço a todos espero que vocês tenham gostado dessa tabula eu vou ficando por aqui aguardem as próximas edições um abraço e tchau tchau tchau